Ando pastando saudade, bocejando saudade Requintando saudade, ando com bafo de saudade Com soluço de saudade, bronquite de saudade Absurda, vietnamita, swingada, zoada de saudade Parafina, palafita, verdade, saudade em álcool gel Ando pastando saudade, bocejando saudade Requintando saudade, ando com bafo de saudade Com soluço de saudade, bronquite de saudade Absurda, vietnamita, swingada, zoada de saudade Parafina, palafita, verdade, saudade em álcool gel Ando com o saco da saudade, tirando o saco da saudade Escorrascando a saudade, a pontapé Ando beijando na saudade, ando na cara da saudade Dizendo pra ela quem ela é E agora fico rindo Sozinha Na frente do espelho E agora fico rindo Sozinha Na frente do espelho E agora fico rindo Sozinha Na frente do espelho E agora, e agora, e agora, e agora, e agora